No futuro, você tá mesmo feliz com o que a gente tem na vida? Colin Farrell está em busca de emoção. Quer ser rico e famoso? Adorado por milhões? Me conte sua fantasia. Eu te dou as lembranças. E entra num perigoso processo de memórias implantadas. Mas algo tá errado. Por que isso aqui? Agora, vivendo num limite entre ilusão e realidade. Sua memória foi substituída. Se eu não sou eu, então quem eu sou? Sofrerá uma caçada implacável. Polícia Federal! De pé agora! Deve ter um engano. Deve ter um engano. O Vingador do Futuro. Hoje, 11h15 da noite. No Cine Espetacular.